Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, convoco você que está aí no Cacau Pereira a ligar e participar. Quero saber como é que está a situação da Cheia aí. Ligue para a nossa equipe de reportagens que daqui a pouco vou falar ao vivo com você que está aí no Cacau Pereira. Estou aguardando desde já a sua ligação também. Você que está no Careiro da Vaz, quero saber como é que está o trabalho da Defesa Civil aí. Informações chegaram até nós aqui de que há 300 famílias ainda necessitam do auxílio da Defesa Civil e a gente quer falar com uma só dessas 300 famílias. Ligue para a gente ainda nesta edição, nós vamos falar ao vivo por telefone com esses dois municípios. 11h29, obrigado pela sua audiência. Marcela Asmar tem uma dica para você que está aí do outro lado. Marcinha. Amaral Augusto, uma dica muito especial para você que está acompanhando a gente. Diz aí para mim, diretor. Calma, Marcinha, calma. Vem cá. Volta para cá, diretor. Volta para cá. Vou voltar contigo, Amaral. Vou voltar contigo, Amaral. E aí, minha gente? Vai, Amaral, agora é só contigo. Fica contigo. 11h30, diretor. A Marcinha estava me chamando. Quando ela me chama é que ela está com saudade. Aí não tem condições, né? Eu não tenho condições. São 11h30. Ai, eu vou lá e mato a saudade. Fala, vem ela de novo. Já, vou lá e mato. De novo, Marcinha, de novo. Só mais essa, hein? Só mais essa. Só mais essa. Oxe, bebê. Pronto, olha aí, tá vendo? Falei para ti que era o NIP? Não disse para ti que era comigo a conversa? Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, são 11h30minutinhos. Você aí que está assistindo, quer subir na vida, receber um aumento de salário ou ter a profissão que você sempre sonhou, agora você pode realizar tudo isso com a Unip. Na Unip você faz a sua graduação a partir de dois anos, num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor de tudo é que as mensalidades cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139,00 mensais. Essa é a sua chance, é que você pode. Então não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. E o melhor, as inscrições ainda por cima são gratuitas. Na Unip você conta com profissionais qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. E as mensalidades, ó, bem pequenininhas, a partir de R$ 139,00 mensais. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. Para mudar de vida, basta querer, porque com a Unip todo mundo pode. Amaral. 11 horas e 31 minutos, lamentavelmente, mais uma morte foi registrada no trânsito da capital. O motociclista acabou morto depois de ser atingido por um ônibus na Zona Leste de Manaus. Vamos acompanhar essa informação aqui na tela do Agora. Solta aí. O acidente foi na Alameda Cosme Ferreira por volta das sete da noite. De acordo com testemunhas, o motociclista Varlino da Silva Mendonça, de 50 anos, tentou fazer uma ultrapassagem e se chocou com o carro da frente. Ele tentou desviar da gente quando o sinal estava para fechar. E ele acabou tentando desviar e caiu para cá. E aí foi o que aconteceu tudo. Esse motorista que passava no momento do acidente fala como tudo aconteceu. O rapaz veio numa velocidade sem explicação, né? Ele caiu, não tem o tempo nem dele frear. Ele acertou na traseira do carro, caiu, o ônibus passou e magoou a cabeça dele na hora, né? O motorista do ônibus, que tem 20 anos de profissão, diz que foi tudo muito rápido. Ele estava abalado. A gente não tem culpa nenhuma, mas o psicológico vai lá em cima nessas horas, né? Isaías vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O trânsito ficou complicado na área. Como sempre, né? Deixa eu falar uma coisa para você. E isso eu falo por experiência. Eu andei muito tempo de motocicleta aqui na capital amazonense. A moto é um veículo de transporte seguro e muito econômico. Que nas mãos certas é muitíssimo eficiente. Só que quando o motociclista está cheio de si, excesso de confiança e o pior, com pressa, infelizmente termina desse jeito aqui. Não adianta, meu amigo e minha amiga, você ter uma motocicleta e ter pressa. Não adianta comprar, por exemplo, uma motocicleta, como muitos amigos acabam dizendo, ah, eu vou comprar uma motocicleta porque dessa maneira eu vou chegar mais rápido no trabalho. Então saia mais cedo. Compre a motocicleta, você vai economizar certamente. É um veículo bom, rápido, seguro, mas para quem não tem pressa. Agora, para quem gosta de andar rapidamente, tem que ir para um circuito, participar de um grande prêmio de moto velocidade, porque nas ruas de Manaus não há espaço para isso. Quando você tentar, infelizmente você vai acabar esbarrando em alguém, porque a gente não tem condições. O trânsito é feito para a participação de todos, do pedestre ao motorista do caminhão. Cada um é corresponsável por tudo aquilo que acontece. E aí, se um desses personagens do trânsito acaba agindo de maneira irresponsável, o resultado é pior para todos. Dessa vez aqui, pior para essa família que perdeu um pai, né? Que é o motociclista que acabou sendo esmagado pelo ônibus. Motorista do ônibus não teve tempo nem de desviar. 11 horas e 34 minutos na capital amazonense. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Fique ligado conosco. Aliás, fique ligado nessa dica da Marcia Lasmar também. Você de casa sabia que 6 em cada 10 brasileiros sofrem com os sintomas das varizes e hemorroidas? Varicel é o tratamento mais indicado para acabar com as varizes e hemorroidas. Sabe por quê? Varicel elimina as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Além de combater as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel é um comprimido que age de dentro para fora, reduzindo os sintomas das varizes e hemorroidas. Varicel estaciona o crescimento das varizes existentes, combate o surgimento de novas varizes e diminui o inchaço nas pernas e melhorando a circulação. Não é só isso. Varicel também ajuda a regular o intestino, aliviando os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. Em Varicel você pode confiar. Varicel, seu aliado contra os sintomas das varizes e hemorroidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias. Santo Remédio Flexi Farma. Varicel tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Amaral. 11 horas e 35 minutos, o programa agora volta ao vivo a Manaus Moderna com a nossa equipe de reportagem. Coloca imagens, Tatiana Sobreira com você. Amaral, aqui nesse ponto onde eu estou fica a feira da Manaus Moderna, que é administrada, todas as feiras são administradas pela Prefeitura de Manaus. A gente verifica também, 11 horas e 36 minutos, a gente verifica também que aqui nesse trecho, na parte da frente logo da feira, para quem vem pelas ruas de trás e não a rua da frente do Porto de Manaus, a gente verifica aqui na Barão de São Domingos, a gente verifica assim, que está desse jeito, os próprios comerciantes daqui foi quem construíram esse caminho que é feito de pallet. E a gente vai entrar, para vocês sentirem como é difícil, a nossa equipe está atravessando, para conversar também, para saber o nível do rio, o tanto que subiu esse ano que já chega a índices alarmantes. Somente como eu falei ainda há pouco, logo no início, 29 metros e 40 centímetros, subindo 1 centímetro de ontem para o dia de hoje, que quando foi anunciado, também com o nível de volume de água, que cai aqui de chuva, mais de 400 milímetros até o dia de ontem. Vamos saber aqui, se o Domingo dá uma paradinha? Vamos saber como é que os comerciantes se viram aqui nessa região, para a gente atravessar? A feira está aqui, olha, vem cá, lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, olha, é onde funciona a venda de peixe, que abastece boa parte daqui de Manaus também. Mas vamos com a comerciante, para saber como é que ela se ata, para vender os seus produtos em época de cheia. Tudo bom, comadre? Comidinha? Como é que a senhora se ata nessa época de cheia, assim, quando sobe o rio dessa forma? É a situação aí que está aí, olha só, o nosso presidente aqui nada faz por nós, nem prefeito, não vem ninguém. O presidente que a senhora diz daqui da... E dentro da feira, e o prefeito também, olha só como nós estamos aí, tudo debaixo d'água, no meio de Itapuru, cobra, largato, tudo, tudo aí, olha. Tudo alagado, não tem nada. Vamos falar aqui, muito obrigada, senhora. Só um pouquinho, tudo bom com o senhor, qual é o seu nome? Adeus. O Adeus, tudo alagado? Tudo alagado, aqui ninguém cuida de nada, aqui, olha, tudo alagado, a gente está chegando aqui, é tudo alagado. E vocês pagam algo para estar aqui? Taxa, taxas. Taxa da feira, só. Então vocês têm direito de cobrar? Isso, e não está tendo nada, nada resolvido. Todo santo dia é isso? Todo dia, todo dia. E quando chove? É a mesma coisa. Aumenta o nível da... Isso, e é pior ainda. Vamos saber quanto foi, agora vamos falar com o engenheiro responsável, o engenheiro responsável pela elevação disso aqui, há nove dias da Copa do Mundo, e já com turista aqui, né? Vamos falar, seu Valderino, tudo bom? Valderino Silva, engenheiros do Porto, que faz a medição. Mas vamos sair daqui do meio do caminho, seu Valderino? Então, venha para cá comigo. A situação está difícil aqui, viu? Barata, rato, tudo. Seu Valderino, sobe mais, será? Sobe. A notícia boa de hoje é que o Rio Negro subiu apenas um centímetro de ontem para hoje, contra quatro centímetros anteontem. É o primeiro sinal que o Rio deve parar nos próximos dias. Isso é em níveis de comparação com os outros anos de 2009 e 2012, que nós tivemos um número sério de enchente aqui na região. Isso é para se preocupar ou já começar a dar uma relação? Bem, os dados de hoje já nos deixam um pouco, a situação amenizada um pouco. Se fizermos comparação com o ano passado, o Rio Negro hoje está 7 centímetros acima do máximo ocorrido no ano passado, que foi 29,33. Porém, o Rio ainda está faltando 57 centímetros para se atingir a máxima registrada até hoje, que foi em 2012, 29,97 centímetros. E essa história de repiquete, não tem? Não, repiquete no momento não existe. O que a gente sabe é o seguinte, o repiquete é a subida repentina das águas, essas águas provenientes das águas que ficaram na sua trajetória, principalmente da sua nascente. Segundo informações, o nível de elevação de chuva que foi planejado, que foi verificado, pesquisado, nós subimos mais de 400 milímetros no mês de maio, chegando a atingir no dia 12 de maio a 395, acima da média histórica que era esperada até 268. Isso não preocupa também o volume de chuva? Bem, de acordo com os especialistas, a elevação, as cheias são provenientes principalmente das chuvas, chuvas extras caídas em toda a região. O desgelo dos Andes e o derretimento primaveril da neve Zandinas. Está preparado com a bota, seu Valderino? Eu já estou acostumado com isso. É 45 anos aqui na Orla do Rio. Le agradeço, muito obrigada. Daqui a pouco não saia daí, porque nós retornaremos falando não só da situação daqui dos pallets, mas também de quem vem para cá para se alimentar, vem abastecer-se. Mas daqui a pouco eu retorno. Amaral e Márcia com vocês diretamente dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira, nossa equipe de reportagens, conversando com o engenheiro Valderino Silva, responsável ali pela medição diária no porto de Manaus. Importante esse trabalho que faz o engenheiro Valderino, que todos os anos serve para a gente como uma fonte, uma fonte muito grande de informações em relação ao nível do Rio Negro e ao comportamento do Rio Negro aqui na Orla de Manaus. São 11 horas e 41 minutos e da imagens do Cacau Pereira, imagens aéreas feitas pela equipe do programa da comunidade, mostrando a situação precária, ruas alagadas, infraestrutura deficiente. E nós vamos falar ao vivo por telefone com telespectadores que já ligam para a gente direto do distrito de Iranduba, distrito de Cacau Pereira. 11 e 41, coloca para a gente ao vivo aí no telefone, diretor. Alô! Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Gabriel Rego. Ô Gabriel, conta para a gente como é que está a situação hoje aí no Cacau Pereira. A gente está acompanhando imagens aqui, olha, imagens aéreas feitas pela nossa equipe, mostrando que muitas ruas estão alagadas. Qual é o bairro que você mora aí no Cacau? Na rua 8. Na rua 8? É, minha casa é número 41, está no fundo. Está no fundo? Está. E a defesa civil já apareceu por aí? Ainda não, meu filho, não apareceu ninguém. Nós estamos com cinco dias sem água para beber. É outro problema, né? É. Olha só. 11 horas e 42 minutos, obrigado pela participação. O telespectador está ligando para reclamar que além de estar vivendo na Maromba, no Alagado, no fundo, ainda não tem água potável, não tem água para beber. Olha, é um verdadeiro absurdo. São 11 horas e 43 minutos, daqui a pouco a gente volta a falar com os nossos telespectadores e volta a mostrar imagens do Cacau Pereira e também do Careiro da Vase. Ainda nesta edição, vamos trazer reportagens que mostram o drama da enchente em Manacapuru e Parintins. O programa agora vai para um rápido intervalo. É isso, diretor? Voltou? Então pronto. Nós vamos, ainda nesta edição, já já, trazer outras informações sobre a cheia em Manacapuru e Parintins. Por enquanto, nós vamos à Brasília, falar ao vivo com a repórter Marquilze Pereira, que acompanha as articulações para a votação da PEC da Zona Franca. Marquilze, é com você. Olá, Amaral. Muito bom dia para você. 11 horas e 43 minutos aí em Manaus. Aqui para a gente em Brasília, já é boa tarde. A expectativa essa semana era muito grande para a votação da proposta de emenda constitucional que prorroga por 50 anos a Zona Franca de Manaus. Ontem, muitos deputados chegaram à Brasília, o que não costuma acontecer. Geralmente, eles chegam na terça-feira. Tudo isso porque o presidente da Câmara Federal convocou uma sessão extraordinária. É que essa semana eles fazem um esforço concentrado para votar cerca de 40 matérias, entre projetos de leis e propostas de emenda constitucional. Existiu uma expectativa para votar hoje a PEC da Zona Franca, mas pelo jeito não vai acontecer. Agora há pouco, a bancada do Amazonas esteve reunida no escritório da representação do governo do Amazonas aqui em Brasília. O governador esteve reunido com os deputados e os deputados passaram para o governador a informação de que não há muita expectativa para votar hoje não, viu? Talvez se não votarem essa semana, só depois da Copa do Mundo. É que ainda existe aquele impasse com a lei de informática. Algumas bancadas, como o de Pernambuco, Bahia e São Paulo, só querem que a PEC da Zona Franca seja votada depois que a lei de informática for aprovada no Congresso. Essa preocupação em torno da lei de informática, Amaral, é aquela. As empresas precisam garantir os incentivos fiscais concedidos aí às indústrias que não estão no Amazonas até 2029. Caso isso não aconteça, essas indústrias migrariam para o Amazonas. Por isso, não é de interesse das bancadas de outros estados que a PEC da Zona Franca seja votada e aprovada antes da prorrogação da lei de informática. Nós ficamos por aqui, vamos aguardar as articulações hoje durante todo o dia. Existe um indicativo de votação, mas pelo jeito, se não votar essa semana, só depois da Copa do Mundo. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Marquinhos Pereira. Bom trabalho aí para toda a nossa equipe. Outras informações sobre a votação, a possível votação da PEC da Zona Franca, você vai acompanhar às 6h20 da noite. No Jornal em Tempo, são 11h46min. Está na hora da gente ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo informações sobre o novo Centro de Comando e Controle que já foi entregue. Está pronto para agir nas ações de segurança pública nesta Copa do Mundo. 12h46min, o Agora Volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri